É muito estranho, e esse último que entrou agora, eu achei ele muito bom, eu achei ele um cara, porra, eu não sei como ele faliu o negócio dele, porque ele é muito bom de tomar decisão, cara, é muito bom, porque ele entrou, aí os caras falaram, mano, tá ruim a saúde e a infraestrutura, a rua é cheia de buraco, aí ele pensou, eu contrato médico ou empreiteiro? Aí ele contratou o Sampa Crew. Não sei como o cara que tomou uma decisão dessa, falhou a empresa, você tá pra entender? E quando eu fiquei sabendo se falou de Sampa Crew, a nossa chefe, a Vitória trabalha comigo, e a nossa chefe, ela tava muito vistosa pra esse show. Eu falei, mas ele tá com filha da puta, não tem hospital, não tem médico no hospital, tá tudo fodido, a cidade tá fazendo show e não sei o que, e ela falando, e eu só conseguia pensar, mano, o Sampa Crew não acabou ainda. Como pode, mano? Ó, esse cara fez uma música, há 30 anos, uma música.